Capítulo 48, a importância em ser um jogador polivalente. O que é isso? O que é ser um jogador polivalente? Sabe o Coringa? Sabe aquele jogador que joga em todas? Exatamente esse jogador. Mas não é necessariamente o Coringa que vocês estão achando que a maioria é. Porque quando ele está lá no Sub-9, no Sub-11 na escola, ou no projeto que o atleta está começando, está lá na iniciação, acha que ser polivalente é jogar um tempo como atacante e o segundo tempo como goleiro. Não é necessariamente essa polivalência que eu estou querendo dizer. Mas um jogador que joga em mais de uma posição, joga em uma, duas ou três posições, ele é considerado polivalente. Isso já mais para frente. E eu vou falar explicando sobre esses conceitos com vocês. Antes eu quero emitir minha opinião. Minha opinião é importantíssima que um atleta saiba jogar em mais de uma posição. Com exceção do goleiro. Porque isso vai influenciar demais, tanto no processo de formação, da base como um todo, tanto quanto no profissional. Não é interessante quando um jogador se rotula simplesmente só pelaquela posição. Então imagina um treinador, um treinador novo, vamos falar no profissional, tá? Chega um treinador novo, aí ele está fazendo análise de todos os jogadores que estão ali. E aí o seu filho está com 22 anos e ele só joga de lateral direito. E aí de lateral direito o que acontece? Tem um cara que é experiente, tem 35, 36 anos e teu filho não vai jogar, porque vai jogar o experiente, não vai jogar ele, né? Aí o treinador fala assim, filho, você faz alguma posição diferente além da lateral direita? Aí ele fala, não. Ou seja, teu filho não vai jogar. Então já começa por aí. E o mais importante do jogador é estar em atividade. O mais importante do jogador é estar jogando. Por isso que é tão importante ele ter uma posição a mais. Até porque fica muito difícil quando a gente é rotulado simplesmente. Ah, é aquele jogador que só joga na lateral? Consegue entender esse ponto? Por isso que é importantíssimo ter mais de uma posição. O que o bom treinador da escola, do projeto, acaba fazendo? Ele, já quero antecipar, tá? Até o sub-15 não existe posição. Até o sub-15 se alguém chegar e falar assim, eu sou só lateral direito, tem alguma coisa errada. Porque tem atletas no profissional que chegam como atacante, viram lateral direito, que chegam como lateral direito, viram atacantes. Tem posição, igual o Thiago Galhardo. A história dele, a primeira avaliação que ele fez no profissional, ele fez no bangu de zagueiro. Hoje ele joga como centroavante. Olha como são as coisas. Então não existe esse negócio de posição certo. Até os 15 anos, o atleta tem que passar por todas as posições, até para ver onde ele vai se identificar mais, até onde ele vai gostar mais. Agora, o bom treinador da categoria de base ou da escola, é o treinador que sabe disso. E ele acaba passando o atleta em várias posições, até para ele poder se identificar onde ele vai gostar mais. Ele ensina com que um atleta seja versátil. Ele ensina com que um atleta consiga, até durante o próprio jogo, mudar as posições. Eu já vi laterais jogar nas duas. Lateral esquerdo, ele jogar na lateral direita. Eu já vi um lateral esquerdo jogar de atacante pela beirada, lá do lado direito. Então isso que é interessante, ele saber mais de uma posição. Já o treinador ali do sub-17, do sub-20, do profissional, aí já é a questão de rendimento. Aí já é outra coisa. Olha, se o treinador do sub-17, do 20 ou do profissional enxergar que você consegue desempenhar um papel em mais de uma posição, seu filho ganhou na loteria. Por quê? Porque quando ele estiver fazendo a relação de jogo dele, ele vai pensar no seguinte, seu filho pode ser titular ou reserva. Mas ele vai pensar, eu vou levar esse atleta porque ele consegue jogar em duas ou três posições. Olha como isso é interessante. Logo, ele vai estar em todas as relações de jogo. Então isso é muito importante, tá? Quais são os pontos interessantes? Que o atleta, ele não precisa ser o melhor em cada área. Até porque eu não acredito que alguém vá desempenhar todas as funções com excelência. Vou citar um exemplo do Neymar aqui, tá? Se você colocar o Neymar de zagueiro, ele vai saber sair jogando. Mas a hora que tiver que defender mesmo, talvez ele não vá desempenhar. Tanto quanto se você precisar colocar o Thiago Silva lá de centroavante, não vai dar tão boa. Mas teve até na própria Copa do Mundo, nessa de 2022, aconteceu uma coisa interessante. Teve um jogo que o Marquinhos, que é a zagueira da seleção, do Paris Saint-Germain, ele estava jogando de lateral esquerdo. Aí teve um lance que ele foi jogar até quase de atacante. É um cara que tem uma técnica muito acima dos demais, só que a função principal dele é a questão da defesa. Mas o Tite precisou dele nessa função e ele desempenhou o papel. Essa que é a parte importante, tá? Até porque os laterais esquerdos da seleção estavam machucados nessa situação. Você colocando os atletas nessas posições, você acaba dando uma liberdade criativa para eles. Você consegue submeter eles a algumas situações com que faz com que eles precisam se sobressair. Dificuldade na vida, independente do que a gente vai fazer, é sempre assim. Uma dificuldade aparece para a gente conseguir evoluir, se desenvolver e melhorar. Um atleta que está jogando fora da sua posição, ele está saindo da zona de conforto. Ele está saindo do que é o habitual. Isso é ótimo. Por quê? Porque ele vai ter que inventar e vai ter que ter novos recursos para poder se sobressair nessa posição. Eu não concordo muito com a questão da especialização precoce. Quando a gente começa a determinar que um atleta de sub-9, sub-10, sub-11 é atacante, pronto, acabou, e é só isso que vale. Eu não sou a favor, até porque até a última categoria, que é a sub-20, tem muita água para correr ainda. O processo é longo e a gente não pode afirmar. Tanto quanto a gente não pode afirmar que um atleta que é talentoso vai virar jogador de futebol, a gente não pode afirmar que esse atleta que hoje é atacante, que ele vai chegar no profissional como atacante. Então nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Então quer dizer que um jogador não deve se especificar nunca. Não, não é isso também. A partir do sub-15, se já ter passado por todas as posições, aí é interessante que ele comece a se habituar em uma posição mais que as outras, mas que se for preciso fazer uma segunda ou terceira posição, ele também consiga fazer. Esse é o ponto principal. E seu filho, ele é polivalente? Ele consegue fazer mais de uma posição? Ele consegue, ele se sente confortável em conseguir desempenhar mais de uma posição do que o treinador pede? E eu vou te falar na parte de uma avaliação como é que funciona. Já pensou, na avaliação é muito normal que a maioria dos atletas que estão ali são atacantes, porque todo mundo quer ser Neymar. Então o pai fala, você tem que ser atacante. E aí, quando chega na avaliação, tem vários e vários atletas tentando a sorte como atacante. E aí, se esse atleta já estiver habituado a ser um lateral direito, ele faz uma avaliação e se destaca, ele entra em uma categoria de base como lateral direito. Se ele vai ser lateral direito, aí é outra conversa, aí é outro papo. Mas pode ter certeza que ele vai ter a oportunidade de mostrar o talento dele. Logo, é importante que seu filho faça mais de uma posição.